Um homem, de 49 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais em posse de 359 barras de maconha, totalizando aproximadamente 350 quilos, e de uma pistola .40. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, dia 11 de novembro, na cidade de Papagaios, centro-oeste do estado. As investigações, em curso pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, Adenar, por meio da segunda delegacia especializada, apontaram que o suspeito estaria armazenando a droga para distribuição na região de Pará de Minas, município vizinho de onde ocorreu a apreensão. A abordagem policial ocorreu após a equipe realizar o monitoramento do alvo e perceber as movimentações características de conclusão de compra e venda de entorpecentes, culminando na prisão do investigado. Os trabalhos investigativos prosseguem.